Amigos do Portal do ICJ, estamos aqui com uma pessoa para a Ládio Especial, o professor Alberto Bial. É sempre um prazer poder falar com o senhor. Nós já tivemos uma entrevista que, para mim, foi histórica. Quando o senhor veio comentar para o Sport TV a série quarta de finais entre o Bolu e o Brasília. Uma série espetacular. E hoje o senhor volta aqui com o Basquete Cearense. Infelizmente, no ano passado, quando o senhor veio, a gente não pôde vir acompanhar. E que era sensacional o projeto. Antes de falar do jogo de hoje, vamos falar um pouquinho desse projeto do Basquete Cearense. Que, com dois anos de existência, já teve uma participação em pre-office do NBB. Já levou o Jogo das Estrelas para o Nordeste e está fomentando o Sport TV. É sempre um prazer em mim poder falar com o senhor. Obrigado. Eu ouvi essas palavras. Sempre é muito bom para a gente. Por mais idade que a gente tenha, ouvir elogios e palavras de apoio é sempre muito bom. O projeto do Nordeste foi um projeto que eu mentalizei. Que eu sou um mentor. E exatamente para diminuir as distâncias do Brasil. Quando fui para lá, eu já sabia que havia uma segregação, um preconceito muito grande entre algumas regiões do Brasil. Mas, nesses dois anos que eu estou vivendo no Nordeste, eu vi, senti na pele o que é ser nordestino. Então, me deixa muito feliz poder estar abrindo as portas e dar oportunidade a milhares e milhares de crianças que estão agora jogando basquete. O povo cearense tem na nossa equipe hoje uma referência e um exemplo. São milhões de torcedores que hoje são adeptos do Sky Basquete. São essas situações que fazem a gente acreditar um pouquinho mais no momento difícil no nosso país, as instituições falidas, acontecendo coisas terríveis, a empresa privada só pensando no seu próprio interesse. E o esporte pode vir a ser um elemento de transformação. Para mim, foi uma revolução. Hoje, quando a gente vê Maranhão, Piauí, Alagoas, Recife, todos esses lugares onde eu fui palestrar, mostrar, falar sobre o que a gente acredita, sobre como foi feito, por que é feito. Me leva a ficar feliz, porque é com muita luta. É com muita luta. E essa palavra luta, ela significa muita coisa. É uma palavra muito forte. Forte. Luta. Lute. E eu tenho meus ideais. Eu sou uma pessoa que não vivo do capitalismo. Eu não vivo. Eu vivo de ideologia. Eu adoro as ideias nas quais eu me apeguei. E vou até o fim da minha vida. Lógico que, aos poucos, a gente vai mudando, preferindo uma ou outra vertente. Mas sempre essa do bem. Caminhar, procurando fazer o bem. Ajudar aqueles que precisam, sem interesse, de ser reconhecido por estar fazendo aquilo. Então, é um caminho que o basquetebol me permitiu e que procuro fazer uma revolução através do esporte. E agora, vamos falar um pouquinho da partida de hoje. Um confronto direto para as duas equipes. Quero falar, as partidas de alto nível, só que a abertragem ali acabou errando para ambos os lados. Acabou estragando um pouquinho a partida, mas foi uma baita no jogo, né? Eu adorei. Achei o jogo de basquete hoje um jogo sensacional. O NBB tem grandes jogos. Hoje, na televisão, eu vi um jogo e fiquei arrepiado. Estava feio o jogo. Aí veio esse jogo aqui e, porra, e me arrepiou inversamente. Porque foi muito bem o jogo. Foi legal. Alguns garotos, uma bola do Odressão ali, espetacular. Alguns momentos do Brendan Brown. Porra, a estratégia e os planos de defesa. Pô, achei bacana. E estar envolvido num jogo desse, muito melhor do que como comentarista. Como técnico, estrategista, buscando o melhor para a minha equipe. Eu saio derrotado. Saio vencido, mas tranquilo. Com a cabeça e a minha consciência de ter dado o melhor. De ter trabalhado com o máximo da minha competência. E não ter conseguido o resultado. Mas saio tranquilo e feliz. E parabenizando a equipe do Bauru, que mereceu a vitória. O Basquete Serencio, ano passado, bateu na trave nas oitavas de final. Quase conseguiu eliminar o Paulistano. Acredito que o objetivo dessa temporada seja ultrapassar esse degrau. Conseguir, pelo menos, chegar nas quartas de final. O que você acha que a equipe tem que fazer ainda para conseguir esse objetivo? Ou se a equipe está preparada já? Eu acho que nós estamos preparados para alcançar esse objetivo. O Independiente, agora eu acho que a gente não pega mais Bauru. Estava falando, vai ser Bauru, vai ser Bauru. Agora é muito mais provável que a gente pegue o São José ou o Berlândia. Mas quem quer que seja, nós estamos preparados para passar essas oitavas de final. É uma equipe aguerrida, é uma equipe compromissada. É uma equipe que pode não ter um Larry Taylor, um David Jackson. São jogadores que podem desequilibrar. Mas até o Brendan Brown está conseguindo fazer esse papel de um jogador de definição que desequilibra no um contra um. Então, eu acho que nós estamos no caminho de chegar. E quem sabe, até uma semifinal, por que não? O time não caiu tanto assim. Esse foi o professor Alberto Bial.